Última sexta-feira do ano, ou pelo menos última sexta-feira com um vídeo aqui no Ler Antes de Morrer. Eu vou trazer pra vocês, como vocês me sugeriram, a resenha do conto Missa do Galo, do Machado de Assis, que tem tudo a ver com essa época de Natal. Eu vou contar a história e vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é analisar, inclusive, dando alguns spoilers. Então, vamos lá, vamos para o maior escritor de todos os tempos da literatura brasileira, o Machado de Assis. Escreveu, acho que em 1891, por aí, o conto Missa do Galo, que está disponível em várias edições de coletâneas, de contos do Machado. É um conto curto, ele nessa edição tem algo como sete páginas. E ele foi escrito já numa época de plena maturidade literária do Machado. Isso significa que aquelas características que a gente tanto gosta dele e que também tornam a sua literatura tão complexa, tão sofisticada e tão fascinante, a ironia, a ambiguidade, as pequenas coisas e sugestões que não são ditas e que abrem espaço para milhões de interpretações, estão presentes de maneira compacta nesse conto, como se fosse uma pequena pílula com tudo que Machado de Assis tem de melhor. O conto se passa numa noite de Natal. É legal a gente imaginar, inclusive, que é numa noite, numa época, em que Natal não era sinônimo de árvore de Natal montada na mesa, e nem Papai Noel, e nem troca de presentes. Todas essas marcas culturais são recentes, pelo menos aqui no Brasil, elas vieram junto com a cultura norte-americana, europeia, essa coisa de celebrar o Natal, de trocar presentes na noite de Natal, isso era uma coisa que não se fazia no século XIX, ninguém montava árvore, ninguém tinha essa referência maluca que a gente tem hoje, de que Natal combina com neve, com peru assado, porque essas são referências de países onde faz frio, ou seja, é um Natal bem brasileiro, um Natal antigo, brasileiro, e mais parecido com uma festa cristã do que com essa super festa comercial que acontece hoje. O que acontece? O conto se passa numa noite de Natal, ele é protagonizado por um estudante de 17 anos, chamado Nogueira. Ele morava, naquela ocasião, na casa de um parente no Rio de Janeiro, ele veio do interior para o Rio de Janeiro, morar na casa desse parente, porque ele estava estudando para entrar na universidade. E o parente, que era o Menezes, era casado com uma mulher chamada Conceição. O que sabemos, e na verdade todo mundo na casa sabe, a mulher, a mãe da mulher que mora junto, e duas escravas que moravam naquela casa, todo mundo sabe que o Menezes tem uma mulher fora do casamento, uma amante, uma mulher que ele visita frequentemente, dizendo para todas que vai ao teatro. E todo mundo faz, finge que não sabe de nada, todo mundo mantém as aparências. E, pois bem, nessa noite de Natal, o Nogueira, o estudante, ele resolveu ficar acordado até mais tarde, porque ele quer assistir a Missa do Galo. A missa que se celebra justamente à meia-noite, na virada do dia 24 para o dia 25. Essa é uma tradição católica que, eu tenho certeza, na igreja da sua cidade, eles também celebram até hoje. Era umas 10 da noite, todo mundo na casa estava dormindo, e o Menezes tinha ido ao teatro. Ou seja, ficou o Nogueira, o estudante, na sala, lendo o seu livro, a luz de uma vela, e esperando dar o horário para ele ir assistir à Missa do Galo. E ele está lendo um livro super emocionante, um livro de aventura, ele está lendo Os Três Mosqueteiros, ele está ali envolvidíssimo com as aventuras dos Três Mosqueteiros, as lutas de capa e espada, e de repente ele é surpreendido pela conceição que aparece. Olha só que coisa ao mesmo tempo banal e extraordinária. Uma mulher mais velha, ela com 30, ele com 17. Eles nunca tinham conversado para valer. Afinal, o cara era uma visita na casa, nunca tinha conversado com a mulher do parente dele. Eles começam a ter uma boa conversa. Isso é extremamente extraordinário. Não só porque é tarde e mulheres casadas não conversavam com garotos solteiros, tarde da noite, sem que ninguém visse. Era extraordinário também porque aquela mulher não era dada a conversas interessantes. Sabe aqueles parentes que estão ali sempre na casa, como se fosse um móvel? Sempre está ali, ele não incomoda e também não agrada. Está sempre ali. E de repente você começa a conversar com aquele parente e descobre que ele é uma pessoa super interessante. Mais do que isso, o Nogueira começa a se sentir perturbado por essa mulher porque pela primeira vez ele percebe que ela é bonita, que ela é interessante. Ele começa, ao longo da conversa, se encantar tanto com aquela personalidade que ele começa a achar ela cada vez mais linda. Até que vem um vizinho de fora. Ei, vamos sair, vai começar a missa. E ele é obrigado a interromper tudo. Vai para a sua missa. No dia seguinte as coisas estão como elas sempre foram. Ou seja, a Conceição volta a ser uma dona de casa tradicional, que não tem interesse por quase nada. Volta a ser como se fosse um móvel da casa. Uma pessoa nem interessante nem desinteressante. É muito difícil de perceber o que realmente acontece nessa história porque parece que não acontece absolutamente nada. Essa é uma sofisticação da literatura de Machado de Assis e de outros grandes contistas da literatura universal. Objetivamente nada acontece, mas simbolicamente acontece nessa noite o que eu compreendo e interpreto como um verdadeiro milagre de Natal. Uma mulher passiva, dócil e provavelmente infeliz revela por um instante fugaz a sua originalidade, a sua personalidade. Ela mostra para aquele garoto que nunca tinha reparado nela que ela não é um móvel, ela não é um objeto, ela é um sujeito. Quantos desejos reprimidos será que ela não acumulou ao longo da vida? Quantos sonhos ela não teve frustrados? A gente descobre através dos detalhes e não existem detalhes inúteis várias questões sobre a vida dela, a gente descobre que ela se casou tarde para os padrões da época, com 27 anos, portanto, não importa qual fosse o marido podia até ser um marido ruim, ela tinha que dar graças a Deus que tinha conseguido se casar a gente descobre que ela vive com a mãe, ou seja, ela depende do marido para sobreviver como qualquer mulher no século XIX e a mãe dela também depende, ou seja abandonar esse casamento infeliz não é uma possibilidade, senão ela e a mãe se veriam colocadas na rua. Como tudo que Machado escreveu, principalmente na sua fase mais madura Missa do Gala é um conto cheio de ambiguidades, ironias. Muitas pessoas acreditam que a Conceição estava tentando seduzir o garoto, o Nogueira ali naquela noite de Natal, talvez até com um desejo de vingança uma mulher que é traída, que é feita de piada, provavelmente. Muita gente acredita que era isso que ela estava fazendo naquela noite de Natal. Eu não acho, a minha opinião pessoal, a minha impressão, e não existe resposta certa, eu não acho que Conceição estava tentando seduzir o garoto de maneira consciente. Eu prefiro acreditar que sem perceber essa mulher tão infeliz estava deixando escapar um pouco da sua personalidade, ela estava revelando a sua existência, provavelmente pela primeira vez em muitos anos. E foi o Nogueira, a pessoa que teve a sorte de testemunhar esse verdadeiro milagre de Natal. Uma mulher sumida, apagada, que de repente revela ser uma pessoa de personalidade e de alma brilhante. Beijos pra vocês, eu ainda, vocês não vão se livrar de mim ainda, ainda tem um vídeo amanhã no dia 24, véspera de Natal, vai ser o último vídeo de 2016. Até amanhã, tchau, tchau!